Ó, gente, não conta pro Di, mas eu quero saber quem que vai no aniversário do Ventura hoje. Ô, pai, eu tô dentro. Eu vou, mano, parceiro. Eu não vou poder ir porque minha mãe pediu pra eu ficar com ela hoje. Parece que ela tem alguma coisa importante pra me contar aí. Deve ser presente, né? Alguma coisa boa. Parabéns, hein, meu Deus. Eu acho que vai ser uma boa notícia, cara. Amor, não sei se você também tá fingindo de homem. Que engraçado, que engraçado. Mas, amor, pensa que daqui a uma semana o bebê vai estar e sabe lá quando a gente vai conseguir num churrasco de novo. Bem, eu não vou poder ir, né? Porque eu tô sendo com uma coroa aí e hoje, finalmente, vou levar pro fight. Vou amassar aquela chuleta. Ah, chuletinha, hoje é nóis. Top, meu. Não vou poder ir. Meu Deus, cara. Eu quei vontade de comer uma carninha, hein? Olha, vamos sim, vamos. Vai ser bom. Alguém, vamos lá, certeza, aproveita a carona e vamos com a gente. Eu e a Vanessa, mandei mensagem pra ela. Eu tô dentro desse bagulho aí, mano. Opa, o ídolo de vocês chegou. Onde é que a gente vai? Pra onde? A gente tá combinando de ir num restaurante vegano. Ah, vegano. Ah, não quero ouvir. Cochinha de jaca, cochinha de jaca. Carne de grão de bico. Cominho em tudo. Lasanha de gengibre. Hum, meu Deus. Congibre laminado, né? Fica bom demais. Alfacezinho. Calcinha da Bela Gil. Eterraba já foi, né? O Dino suporta nada que é vegano. Então, sempre que a gente quer despistar ele, a gente dá essa desculpa. Uma vez, ele não foi no cinema ver Crepúsculo, porque a gente falou que o vampiro era vegano. Vegano? Eu não entendo o veganismo, porque uma carne mal passada, assim, cheia de gordura, pingando sangue, sabe? Nunca fez mal pra meio ambiente nenhum. Aí as pessoas preferem comer rúcula, alface, tomate, fígado. Tá, eu sei que fígado é carne, mas como eu não gosto, pra mim é coisa de vegano. E outra, sabe o que é o pior? Um vampiro vegano virar o Batman. Aí, ó. A minha goroa tá chegando, hein? Agora vocês ouviram o que o Marinho é feito. Apaixonado, hein, ué? Oi, olha aí. Oi, amor. Ah, meu anjo, minha gostosa. Saudade de você. Que bonitinha. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Caguei pra esse grupo. Tô nem aí. Eu só quero ir pro aniversário porque vai ser uma oportunidade perfeita pra finalmente eu conseguir a assinatura dos três e ter a marca do Quatro Amigos. Lembra da última vez? Deu tudo errado. Mas dessa vez é a oportunidade perfeita. Que para pra pensar. O Márcio vai tá bêbado. O Ventura vai tá chapado. E o Afonso vai tá distraído com tanta coisa gostosa e deliciosa que vai ter pra comer lá. E fora as minas ainda tem um churrasco, né? É sério isso? Precisa desse monte de câmera? Pra quê? É. Coisa do dia, né, Márcio? Tão tudo que é lugar esses doidos aí. Sim, é que esse é o preço de ter que trabalhar com uma grande estrela, né? Ai, que bonitinho, meu chuchuzinho. Ai, eu tô tão feliz de ver os meus dois amores trabalhando juntinhos. Ai, que lindo. Eu não... Sério, mãe, eu não consigo acreditar que a senhora já conseguiu esquecer o meu pai e tá namorando com o Mário. Não, filho, olha, a mamãe não esqueceu o papai. O papai está aqui, ó, guardadinho nos nossos corações, na nossa memória. Mas, filhinho, é que a mamãe tem as suas necessidades. Entende aí, filhinho. É o seguinte, o papai tá dando coração. Eu tô dando a tua mãe, pô. É o seguinte, ó, vamos lá. Ó, bistequinha, bistequinha. Até agora eu não entendi ainda como é que você foi casada com aquele cara. que morre engasgado com a porra de um frango. O cara é gordo e morre engasgado. Não, desonrou a classe. Puta burro, burro. Você respeita meu pai, gente. Tá falando do meu pai. É burro, seu pai. É o seguinte, eu sou seu padrasto agora. Entendeu? Sou seu padrasto. É o quê? Você não consegue nem ser contador direito. Você vai ser meu padrasto. Se enxerga, cara. Eu sou folgado. Quer saber? Eu sou contador, sim, e vou cortar seu pai na refeição. E eu acho que podia te mandar embora. Eu quero um velho comum. Vamos parar com essa palhaçada aqui agora, senão vai ficar todo mundo sem jantar. Que saco isso? Ele começou. Ah, não. Tenha paciência, pelo amor de Deus. Já almocei duas vezes. Ah, eu fiz rabadinha, mamãe. Rabada? É pra você lembrar. Só faltou uma coquinha zero, né? Mas tá bom. Tá bom, tá bom. Filho, você vai lá buscar a coquinha zero. Calma, filho. Olha pra mamãe. Olha pra mamãe. Respira. Puxa o ar, solta o ar. Olha pra mamãe. Equilíbrio é tudo na vida. Sorri. Sorri. Ai, que lindo. Assim, mamãe ama. Tamo chegando, tamo chegando. Oiê. Oi. Oi. E aí, gente? Desculpa a demora, gente. A gente teve que parar pra ela fazer xixi duas vezes. Ih, tá xixizão? Repete duas de novo. Não, gente, mas a Marisa é prioridade. Ah, obrigada, viu, Vanessa. Alguém, alguém me entende aqui. Porque se depender do meu marido, eu atrapalho todos os horários, né, do Jorge Pontual aqui. Se depender do meu marido, eu não sou nada, não sou ninguém. Só tô o quê? Carregando o filho dele. Só isso. Só o filho. Olha, nada demais, né? Nove meses. Parindo o filho com essa cabeça. Nada. Meu Deus, cara. Você acha que é um bom momento pra eu falar que eu tô apertado? Vai. Vamos. Caramba, esse ranguinho tá top mesmo, hein? É, dá pra ver, né? Repetiu seis vezes já o prato, né? Fala, Bingo, Bistequinha. Tá incrível. Que bom que você gostou, minha anaconda. O que foi, filho? Não tá gostou? Sua comidinha? É da mamãe? Não, tá ótimo. Tá gostosa? Ai, que bom que vocês gostaram. Então agora, ó, bora pro filminho. Vamos mandar ver o filminho? É o seguinte, só vou dar uma barrigada ali pra dar uma liberada do espaço. Ah, ó, que viu como ele é bem? Vai pôndo o filme lá e o Juninho vai preparar uma pipoquinha pra nós, hein? Com bastante manteiga pro seu padrasto, hein? O que foi, filho? Calma, respira. Vamos lá, amor. Vai logo, vai logo. Calma, amor, demora. Você viu o tamanho da minha barriga? Demora pra eu sair do carro. Você quer que eu faça xixi aqui? É mais fácil, né? Aliás, parabéns. Já tô fazendo xixi aqui. Isso aí, tô com cara de bolsa estourada, hein? Não, mas também comprou na Shopee, né? Como assim bolsa estourada? Gente, isso aqui não é xixi, não. Ah, então a bolsa estourou. Vai nascer, amor. Vai, vai, vai. Vamos lá, vamos lá. Será que é uma boa hora pra eu falar pra eles deixar a gente na festa antes? Gente, como é que respira mesmo? Tá chorinho, cachinho. Como é que a gente vai entrar nessa festa, Pizz? Só me segue, Diego. E aí, amizade? E amanhã na festa aí, ó? O nome tá na lista VIP aí. Procura aí. Tem nome nenhum aqui não, parceiro. Lógico que tem. Pizz e Diego. Procura aí, pô. Já falei que não tem, meu amigo. E essa lista VIP aqui? Hã? Essa aqui. Tá vendo? Pega a lista, por favor, aí, tropeço. Outra coisa agora, né? A lista. Poxa. Nunca foi fácil entrar em lugar algum. Minha vida sempre foi difícil. Quando a vida te der limões, faça você o seu molho de chaves. Seja o seu próprio pé de cabra. Eu não pedi pra estar aqui. Eu nasci apenas num puta do mau planejamento. Poderia estar até hoje chorando, mamando nas tetas da minha mãe, mas não. Sou um vencedor, andando, caminhando pra dentro daquela festa. E você? Em quem você tá mamando? Essa é a minha vida. Esse é meu clube. Pô, caralho, Di. Acho que quebrei o braço, mano. Esse maluco aí, mó grandão, mó fortão, tio. Bicha! O ar aqui é muito forte. O ar condicionado bate de um jeito. Ô, Yota, fodeu, mano. Como não vai entrar nesse bagulho agora? Relaxa. Pra sua sorte, pizza. Você esqueceu de um detalhe. Di Lopes é o rei dos contatinhos. Se tem uma coisa que vale a pena é usar a influência nesses momentos. Porque eu sou a atração principal da festa. Mas não fui convidado. Vou usar da minha influência pra entrar na festa. Vou fazer aqui uma ligação que vai resolver todos os nossos problemas, tá? Se liga só. Aqui, ó. Esse cara você não conhece porque você nem tem o WhatsApp dele. Só eu que tenho. Vem aqui pra você ver quem é. Ele deve estar ocupado, mas ele sempre atende em três toques no máximo. Cinco no máximo. Nunca que eu liguei, tipo, quinze toques depois ele atendeu. Geralmente é lá pro décimo oitavo. A hora, a hora, meu grande amigo Daniel Zuckerman, vulgo impostor. Irmão, segura aí só um minutinho aqui, rapidinho. Só um minutinho, tá? Tá. Não, agora sem zoeira. Desculpa, só pra ver se tá aqui. Tudo bem, meu? Só um minuto. Tá. Já é. Eu só vou ajudar aqui o negócio da minha filha. Fudeu isso comigo. Tá. Não, ele vai. Vai, gente. Filha aí. Tá ali, tá em cima. Filho, eu tenho também. Ele vai fazer o podcast dele insuportável. Eu não quero ir ao meu lado dele, entendeu? Ele tá fazendo podcast minha avó, se os caras não mandaram. Tá, tá em cima. Oi! Fala, irmão. Ô, mano, tô te ligando. Você nem deve saber o motivo da minha ligação, mas é o seguinte. Eu tô precisando invadir uma festa aí. Aí eu pensei, quem é o melhor... Não, para, para, para. Só deixa eu falar. Não vem pedir coisa, porque a última vez você vê no pânico. A audiência é pra caralho. Tem dois processos. O Emílio não quer mais ser venha e... Não, não. Não sei do que você tá falando. Não sei do que você tá falando. Eu preciso invadir uma festa aí do Thiago Ventura. Coloca o nome na lista. Não. Eu quero saber como é que você fazia pra, tipo, invadir a festa do Oscar, que você entrou lá no tapete vermelho. Como é que você fez aquela vez? Tô brincando, mano. A gente comprou a credencial, custou 70 mil dólares, a gente vendeu um pedaço, uma perna de uma paniquete e o rim do bola. Aí a gente pegou a grana e pagou, mano. A gente pagou. Pra entrar no... Não, tá, mas não tem nenhum rim aqui disponível. Como é que eu faço pra invadir? É o aniversário do Ventura, eu preciso estar nessa festa. De um jeito ou de outro. Como é que eu entro lá? Mano, você quer mesmo entrar? Sim. Então presta atenção no que você tem que fazer. Passo número 1. Crie uma distração. Passo número 2. Encontre um ponto cego nas câmeras de segurança. Passo número 2. Agora por último. Cara, presta atenção. Você precisa encontrar um esconderijo seguro e esperar o momento ideal pra aparecer na festa. Seja discreto. O animal que eu falei, seja discreto. Discreto, porra! Parabéns! Gente, tem certeza que era esse filme mesmo? O que você tem que contar, o Christian Grey? Tem muito o que aprender com ele, viu, Juninho? Fala aí, amor. É o seguinte, hein, bistequinha. Se eu te desse um carro, rolar uns tapinha, não? Ai, amor. Fala com isso. Você sabe que eu sou romântica. Você também sabe, né? Comigo, mas eu também sou romântico. Tapinha é só com carinho. Eu gosto mais do geri geri, né? Vem cá. Passou horas já, viu, pizza? Acho que já dá pra gente buscar a assinatura dos três amigos. Nossa, que nome ridículo. Porque já deve estar todo mundo bêbado, drogado, chapado, né? Comendo as putas. É uma puta. Dá uma seguradinha aí, deixa eu só... Jogo online não tem pausa, né, velho? Então, passa essa fase aí e a gente já desenrola. Tá bom. Abaixa um pouquinho. Abaixa um pouco. Aí. Abaixa? Abaixa você, você tá na frente da TV. Abaixa um pouquinho, você tá atrapalhando a minha visão. Aí. Que eu consigo apoiar. Essa hora já deve estar todo mundo louco nessa hora da madruga. Meio caída no silencinho, né? Tá bem quieto aqui. Ó o contrato que o Paloma mandou pra assinar. Faz esses caras assinar, hein? Pode deixar. Meio caída aqui. Fica lá, tá sozinho. Você é doido? Você tá bobando, hein? Olha o quebrando, olha o quebrando. E aí, Bingão? E aí, mano? Vieram pra festa aí ou por algum outro motivo, né? Que bagulho hoje tá osso. Não, pô, outro motivo. Você acha que a gente ia ter outro motivo? Quem é que você acha que vai perder o aniversário do meu compadre, padrinho da Alice? Eu nem fui, nem ferrando. Trouxe a Alice? Não, ela foi trampar, mano. Tem uma brejinha? O que que você falou? Beijar. O que que tem? Tiaguinho, pô. Eu jamais falaria sobre as assinaturas depois do que aconteceu aqui hoje, do que a gente presenciou, né? Ninguém no aniversário do cara, mano. Nenhum amigo, ninguém do grupo, tá ligado? Seria muita crueldade. Eu jamais faria isso. Sei que vocês estão pensando, ah, o Alex faria. Claro, eu não. Eu tenho coração, tá ligado? Eu sou muito coração, aniversário. É a data comemorativa mais importante que existe. Tanto que é a única comemoração que tem todo ano, né? Inclusive graças ao aniversário que existe o Natal. Ih, vocês estão filmando, né? Eu esqueço, cara, que o tipo... Por que que vocês trabalham com o dia ainda, meus irmãos? Não é a primeira vez que eu falo pra vocês. Não dá dinheiro. Dá uma olhada ali. Filma ali, filma ali. Decoração do Thiago André. Conhecido também como Thiaguinho, né? Não é que eu sou mais próximo dele depois que eu fui no show. Ele falou que ia vir e não veio, não. Mas vocês vieram, né, bicho? A galera do áudio aí, ó. Todo mundo aí, ó, trabalhando. Quer fumar? Tu quer fumar? Vai devagar, hein? Que eu já falei pra todo mundo que é forte, hein? O bagulho é. Calmou? Ai, Bingão, é forte essa porra! Depois de muito tempo, ó lá, consegui unir os amigos novamente, né? Que o Alex desuniu e uniu. Um brinde a isso. Só tomara que eu não preciso mais disso. Ó, eu posso falar um negócio pra você? Se a gente for ficar puxando as histórias, tem muita coisa pra contar. Porra, porra. Você sabe que tem. Você lembra aquela história do dia que a gente tava no hotel? A gente tinha quatro mina correndo atrás do Afonso. Pelada! Pelada, caralho! Pelada! Correndo pra cima e pra baixo. JP também correndo atrás do Afonso, que a gente nunca entendeu. Porque o Afonso tava pelado. O Masha bebido pra caralho, vomitou o corredor a porra toda. O Alex limpando e falando... Que que é isso, ó? Que que é isso? Pô, a gente era tipo... Tá malandro, pô. O quatro mil foi tipo uma banda de rock, né? Mas sem ser rock e sem ser banda também. Faz mais sentido, de verdade. Posso te falar, mano? Que tempo bom, que desgraça lembrar agora, mano. De verdade, mano. Mano, que era tipo o sambô do bagulho. Tipo o sambô. Sambô da porra. Eu acho que a gente teve momentos, né, meu irmão? Porra, vai ficar boa. Você sabe o porquê, meu irmão? Do grupo, você sabe o porquê? Sério? Vocês me sussaram. No meio do show. Com o show rolando. Eu achei que tinha sido uma piada, sabia? Na real... Você tá ligado que foi ideia do Afonso, né? Sério? Que ele queria... Já desde o começo, você tinha falado pra mim que ele queria tirar você e o Márcio. Eu sabia! Não faz sentido me tirar do grupo e deixar o Márcio. Viado, eu ainda falei pra ele. Não tá na hora de eu voltar? E ele falou, não, deixa um pouco só pra gente ver onde que a gente vai. E eu falei, caralho, não tava entendendo. E agora que você tá aqui, eu fiquei pensando, não, acho que foi o dia que sair. E na verdade não foi, né? Não. Tu vai votar pro grupo, Viado. Ué, eu fiz a porra da festa do aniversário, nenhum dos moleque foi. Quem é meu amigo de verdade é você? Eu não, porra. Tô de volta. A festa, ó. Tiaguinho, nem ele veio. Tiaguinho André, que é o pessoal física. Tiago André. Tá aqui? Não tá. Quem tá aqui? Você vai votar e vai ser poucas ideias. Crentinho do poder. E a gente vai votar pra fuder de volta, hein, meu irmão. Vai ser poucas. Acabou. Vai votar e acabou. Só conversar com os moleque. Olha quem tá ligando, o Alex. E aí, Alex, meu querido. E aí? Tá de boa, meu irmão? Tá chegando? Pô, Tiago, tô ligando pra falar que não vai dar pra eu chegar, porque meu filho nasceu, cara. Porra! Se nasceu agora é eleguinho em dobro, porra. Meu aniversário e o filho dele. Parabéns, Alex. Olha quem tá aqui, o Di. Nasceu. Nasceu, moleque. Nasceu, caralho. Moleque viventinho. O que o Di tá fazendo aí? Eu vim aqui no aniversário do meu compadre. Tá tendo festa? Falar que, compadre, seu filho nasce e você liga pro Ventura ao invés de ligar pro seu padrinho? Competente. Não precisa lidar com ele também. Di, lógico que eu te liguei, mas você não me atendeu, como sempre, né? Ainda bem que eu não precisei de ajuda. Você não me atende quando eu preciso de você, cara. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Aliás, é dia de notícias boas, hein? Tem uma notícia que você vai adorar muito melhor que a sua, inclusive. Vou voltar pro Quatro Amigos. A gente tava conversando agora sobre isso, meu irmão. Tô de volta. Voltou. Nunca devia ter saído. Caramba, voltou? E o Márcio e o Afonso concordaram? Não, isso aí quem vai resolver sou eu, porque o grupo sempre foi família, tá ligado, Alex? Então acho que a família tem que resolver no tete, né? De testa, frente a frente. Entendi. Entendi. Resolver em família, sem exagero, que nem adulto, pô. Tá ligado? Isso. Entendi. A família tá amamentando, posso ver? Pô, Thiago, eu confio em você. Não, não vai... Não. Desculpa, Alex. Manda o interesse em você. Eu tô indo aí. Eu tô indo aí. Desculpa, Alex. Manda o interesse no WhatsApp, tô indo conhecer meu afilhado. É piada, pô. Tô indo lá conhecer meu afilhado. Peraí. Falou, Vingão. Falou. Parabéns, Alex. Que coisa boa, hein? Obrigado e obrigado por ajudar o Jay também, viu? É nóis. Com certeza que ser chefeando isso aí, vocês vão conseguir resolver. Tá bom? Demorou. Ele falou que queria ver a sua mulher amamentando. Não tem nada a ver, meu irmão, tá? Leva pro coração não, tá bom? Aê, loucão, você é aqui, mano. Já falei pra você sair fora. Vai, vamos. Calma, calma. Vai, mano. Calma, calma. Calma, calma, calma. Bom, o dia começou Com o aniversário do Thiago Ventura Mas graças às minhas habilidades de ninja Eu e o Pizza conseguimos invadir a chacrona Sem grandes problemas Na maior tranquilidade E eu dei pro Ventura algo que o mundo inteiro sonha A minha amizade Tá de volta A Marisa Finalmente deu a luz Agora é oficial, o Alex é pai Eu sou padrinho E por falar em pai, o Juninho tem um novo pai Estamos prestes agora Reta final De resolver O maior drama Que esse país já viu O que vai acontecer Com os quatro amigos Esse é o drama Que só se fala nisso Eu saio na rua As pessoas comentam Quatro amigos Cadê? Vai voltar? Não vai? O que aconteceu com os quatro amigos? Desde a convulsão do Ronaldo Em 98 Que não tinha um drama tão grande Nesse país Mas estamos prestes a resolver Como? E hoje Olha o tema, né, gente? O maior grupo de stand-up do país Era por família Mas foi destruído por ego Brigas Processos Então, por isso que a gente vai receber agora Aqui no programa Quatro amigos Tá começando O Caos de Família Sei que é outro programa É mais a área do ratinho Mas o Alex ali Não sei se você tá vendo o Alex com a Marisa ali Acabaram de ter um bebê Bebezinho E aí tá uma grande questão lá na empresa Quem será que é o pai do bebê, né, da Marisa? Mas ela tem um do advogado Os amigos dele Ah, o advogado Paloma Finalmente vai aparecer na temporada Se ele veio, agora deu certo Sete episódios sendo xingados no YouTube Por causa dele Bem, agora a gente vai ouvir A opinião do nosso querido Murilo Cout Murilo, por favor, pode entrar Eu gosto disso E aí E aí